Olá meu povo tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a Deus hoje pessoal as meninas vieram aqui na roça catamar xixi para levar aquela ali vai levar para Campinas e essa aqui vai levar para o Rio de Janeiro aí elas já vão ir amanhã amanhã quando chega é alegria né quando sai é só saudade e só até daqui dois anos de novo agora é hora da tristeza daqui um ano daqui um ano a banha vem daqui dois meses eu venho em dezembro mesmo é dezembro pelo menos passar 20 dias né eu venho em dezembro porque a poli vai vir para cá eu vou em outubro vem em dezembro eu queria vir só em janeiro mas a poli vai vir para cá daí eu vou ter que estar aqui né olha gente tem bastante machixe tá esses maduros já fica na terra aí já nasce depois então né aqui é ruim por causa disso não tem renda eu tô aqui mesmo só pela misericórdia aqui é bom para quem tem uma renda agora para pessoa quem for aposentado mas para pessoa viver assim é muito ruim você vê de vez em quando não manda o dinheirinho para o Luciano aqui não tem como a pessoa aqui não tem como a pessoa sei lá pelo menos para mudar fazer as contas que nem quando eu tava lá eu vendia né meus adesivo aqui não tá saindo muito muito aqui não sai não sei porque nasce o amarelo o que que made o frete o frete né é fica mais caro mas assim daqui eu ainda consigo enviar por carta registrada até sem cartela né mas de lá minhas cliente era mais do sul aí elas compravam para enviar pax sedex é então e era mais em conta né aqui um sedex para lá é cem reais é é olha a mandioca do carlinho depois de limpa como ficou linda né tá crescendo vixi mas tá madurando muito olha ó Vânia leva aquele amarelo ali ó bem amarelo para plantar aí quando chega lá tu deixa ele secar é aí depois de seco tu tira a semente e planta é é não pega lá Sônia é eu tenho um pouco de terra lá é muito ruim a gente só precisa vir para cá para passear né é temporada porque lá lá tem serviço cada dia que eu vou que eu vou trabalhar já ganho cem reais então se eu for os cinco dias da semana já são quinhentos reais e aqui para pessoal trabalhar por mês numa casa o povo só quer pagar trezentos conto por mês é e olha lá mesmo é aí não vira né não tem que virar uns trinta agora vamos é agora vamos lá na frente daqueles pés lá na frente tem bastante lá perto do milho ali era grande era era até a granja faliu pois é é muito triste aqui as pessoas é inventa as coisas mas não vai para frente né tem que ter um meio é tem que ter um meio de vida então a hora que der vontade né olha o tempo está para chuva chove faz sol e aqui é assim no inverno rapidinho muda para chuva vamos dizer né aqui é uma benção de vidros para plantar as coisas não tem muito sacrifício é muito trabalho não para isso mas tem as coisas tem como sobreviver quer dizer sobrevivir mas só para sobreviver tipo assim né essa pessoa não tem uma renda só da roça porque precisa tem as coisas para comprar é então vamos lá bora lá naquele outro aqui tem bastante pé de machixe hoje eu vi na feira o homem com um monte de machixe acho que eles pegam nas canas para vender é aqui nas canas dá bastante machixe é mesmo né é olha que lindo ele está feito está mesmo esse daqui está pequeno grande tem lá na frente esse está novo vamos pegar os de lá da frente tem bastante vixe olha só para aqui que é tanto olha olha aqui vem ver olha pessoal aqui dá assim ó bastante machixe eles enramam no chão tem gente que planta e faz um varalzinho né uma cerca para eles enramar na cerca é né aqui nem precisa olha eles enramam no chão e dá bastante tem mais de 100 machixe olha o tanto que as meninas já cataram só que esses maduros a gente vai levar esses maduros ela vai levar para plantar lá aí vai pôr para secar a carmosina plantou lá deu cada um bonito e foi foi aí tem mais lá na frente tem bastante machixe lá na frente pode bater não né pode bater a macaxeira olha aqui a colheita do machixe lindo maravilha nossa nossa esse pé deu bastante eu acho que dá sim dá sim dá não precisa mais não eu não vou levar tudo isso machixe faz no coco cozinha no feijão faz salada exatamente mas salada é uma delícia salada de machixe eu já fiz machixe no coco é bom imagina se é bom para o intestino poxa é bom para tudo para o estômago para o intestino para o estômago para o intestino o intestino o intestino e esse vento está demais olha só e olha que estou aqui com guarda-chuva para imparar o vento não tem jeito olha gente os pés de limão olha está carregado aqui o vizinho aqui esse pés de limão é um sítio de limão só já tem que estar florando também ele vende direto os cachorros que trazem o lixo eles pegam e trazem eles pegam e trazem tem que ir para o palo ele tem que ir para o palo tem que ir para o palo outro dia para o palo não é melhor leva o palo mas tem que ir para os carrillon Olha, gente, o feijão de arranca daqui já está maduro, tem que arrancar. Olha como que ele está. Essa semana a gente já vai arrancar ele. Olha, assim dá uma imagem linda assim, do sítio. E é isso aí, meu povo. Um abraço, um abraço aí para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Não esqueça aí de deixar o like. Comente aí no vídeo, compartilhe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau. 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 Tchau.